Um autocarro de matrícula polaca despinhou-se na ravina de uma autostrada no norte da Bélgica, provocando a morte de pelo menos 5 pessoas. O veículo transportava 31 adolescentes russos e ucranianos entre os 15 e 17 anos e 8 adultos. Entre as vítimas mortais estão o motorista do autocarro, 3 adolescentes e 1 adulto. Outras 12 pessoas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para vários hospitais da região. As causas do acidente não são ainda conhecidas. Numa primeira avaliação do veículo e do piso, não foram encontrados quaisquer vestígios de travagens, viabilizando a hipótese de o motorista ter adormecido ao volante. O autocarro viajava na autostrada em direção à Antuérpia, desviou a trajetória, atingiu o rail da autostrada e despinhou-se vários metros abaixo. O acidente não implicou outras viaturas.